Direto da GM para esponqueado de passo fundo, Feirão Leve a Vida no Chevrolet. Nesse final de semana, preços e condições incríveis para toda a linha zero quilômetro. Confira, Celta 2012, quatro portas pelo preço de duas, só 24.900. Corsa 1.4 completo por 33.990. Classic, o sedã mais vendido do Brasil por 26.490. Vá até esponqueado nesse final de semana e saia de carro zero, só na esponqueado de passo fundo.